Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista. Desta noite eu quero dar um recado para você. Olha, dezembro, fim de ano, época de presente. E o melhor presente que você pode dar, você que sonhou, que juntou o seu dinheirinho nesse ano, tem ali o projeto de comprar o seu carro novo. Olha, está abrindo nos próximos dias aqui em Rio Branco, a mais nova, moderna, concessionária Kia Motors do Brasil, Kia Auto Acre. Você precisa conhecer os carros mais modernos do Brasil hoje, o Picanto 1.0 mais completo e moderno do Brasil, o Kia Cerato, um sucesso de vendas em todo o mundo, o Kia Soul, carro Design, Sportage, Cadenza e muito mais. É nos próximos dias. Espere só um pouquinho. E olha o recado. Sem aumento de IPI para você. Kia Motors, Kia em Rio Branco, Kia Auto Acre. Nos próximos dias eu estarei lá para te receber. Muito bem, é o nosso Gazeta Entrevista que está no ar neste terceiro bloco. Quero apresentar os meus convidados, vou começar aqui à minha direita, professor doutor Jacó César Piccoli, diretor do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFAC. Aqui à minha esquerda, professor doutor Oscar Paredes Pando, diretor da Faculdade de Ciências Sociais da UNSAAC de Cusco, a Universidade Nacional de San Antônio Abade de Cusco. Falar um pouquinho mais a respeito do nosso convidado peruano, doutor Oscar Pando. Ele, além de diretor da UNSAAC, também vereador da Municipalidade de Cusco, doutor em mundos indígenas pela Universidade Pablo de Olhavide, de Sevilha, na Espanha, presidente da Comissão de Cultura de Cusco, integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas da Fronteira Brasil-Peru e Bolívia, o professor doutor Jacó Piccoli, da nossa UFAC, também professor de Antropologia e Ciências Sociais, doutor em Ciências Sociais pela PUC, integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas da Fronteira Brasil-Peru-Bolívia, professor visitante do Programa de Mestrado e Doutorado em Ciências Sociais e Meio Ambiente da Universidade Pablo de Olhavide, de Sevilha, Espanha. Enfim, nós temos aqui um debate muito interessante a respeito do tema Ciências Sociais na Amazônia, perspectivas e desafios. Este é o tema da sétima semana de Ciências Sociais, evento acadêmico que está acontecendo desde ontem, dia 5, até sexta-feira, dia 9, ali no auditório da Associação dos Docentes da UFAC, da Adufac, no campus universitário de Rio Branco. Professor Oscar Paredes, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? E graças. Um saludo a todos os cidadãos de Rio Branco, de maneira particular a os professores, a os estudiantes, a os funcionários da Universidade Federal do Acre, motivo por que me encontro em Rio Branco. Graças por a invitação. Satisfação é toda nossa. Professor Jacó Piccoli, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem, professor? Senhores, o tema Ciências Sociais na Amazônia, em que pese as diversas palestras, mesas redondas e seminários desta extensa programação que nós temos aqui, é um tema rico, vasto e que obviamente não se esgota nesta semana de Ciências Sociais. Eu preparei aqui alguns alguns questionamentos. Nós temos hoje na Amazônia, como uma de suas principais demandas sociais, professor Oscar, professor Piccoli, eu creio que o desenvolvimento, o índice de desenvolvimento humano na Amazônia. Tradicionalmente nós somos formados por populações indígenas, povos andinos, no caso do Peru e Bolívia. No Brasil, a migração nordestina, a nossa história dos seringais. E ao longo dos anos, professor Oscar, professor Piccoli, nós temos visto que a Amazônia como um todo tem buscado, às vezes com sucesso em alguns locais e às vezes com retumbantes fracassos em outros, vencer essas mazelas. O analfabetismo, a exclusão social, nacional, a falta de oportunidades de vários segmentos da sociedade. Enfim, essas são mazelas comuns, professor Oscar, professor Piccoli. Quero começar aqui com o nosso visitante. O Peru também enfrenta esses problemas históricos até hoje? Eu acho que enfrentam esses problemas os 8 países que compartilhamos na Amazônia, não? Mas deve ficar claro o seguinte, Alan. Estes problemas são problemas dos últimos 500 anos, porque até o século XVI, o homem amazônico desenvolveu tecnologia, ciência, conhecimento, relação armônica com seu meio ambiente. Então, isso é importante señalar. Não sempre foram problemas expressados em exclusão e em pobreza. Isso responde a a presença de novos modelos de desenvolvimento, novas racionalidades, novos valores desde o siglo XVI. O senhor concorda, professor? Aqui na nossa Amazônia brasileira, podemos vivenciar o mesmo fato? Eu concordo plenamente. Nós vivenciamos na Amazônia um conflito entre populações autóctones e populações que para cá vieram a partir de todo o processo de colonização. As populações autóctones sempre se relacionaram de forma integrada com o meio ambiente, com a natureza, desenvolvendo toda uma cosmovisão de mundo e, sobretudo, vivenciando a Amazônia em tudo que ela poderia fornecer. Haja vista as culturas que aqui se desenvolveram. Nós tivemos até por volta do início do século XX uma grande concentração de povos indígenas na Amazônia, que foram ou exterminados por doenças trazidas pelos colonizadores ou até por questões de conflito armado, naquele período do extrativismo, e que acabaram desaparecendo ao longo desses últimos quatro séculos de colonização. Muitas delas. Alguns conflitos, digamos, pontuais ainda existem. São casos no Pará, principalmente. Pará. Aqui mesmo, na região recentemente, há alguns meses atrás, na região ali de Capixaba, 77 quilômetros de Rio Branco, nós tivemos conflitos entre poceiros e fazendeiros, bem aqui, a menos de 80 quilômetros da capital. Um dos temas abordados nesta terça-feira foi dinâmicas transfronteiriças. Debate e apresentação do documentário Mevoi. Que dinâmicas transfronteiriças são essas, professor? Entre o século XIX e o século XX, se estabeleceram fronteras políticas, também impostas por os estados. Estas fronteras se han imposto de espaldas a as populações. As populações sempre mantêm relações armônicas, mantêm elementos culturales comuns. Existe uma cultura de frontera que desconoce o estado, em general. Há pela ausência do estado também. Também, também. Quando há presença do estado, é uma presença hegemônica, é uma presença excluyente. Impone um sistema educativo ajeno a os elementos culturales de as populações ubicadas nestes lugares que chamamos frontera. E quando o estado... O professor falou uma coisa interessante. Quando o estado se faz presente, é desta maneira. Parece que o Brasil... Tem uma forma até repressora, muitas vezes. Nós temos uma fronteira baseada em relações históricas, e mesmo antes do período histórico, como dizer assim, que é histórico também, e que configurava um contínuo social e cultural. Essa fronteira, praticamente, ela ainda existia nos termos que existem hoje, dos chamados estados nacionais. Então, neste momento, a presença dos estados é, de forma repressora e de forma coercitiva, impondo uma série de estatutos legais, impedindo, muitas vezes, que populações que estavam unidas continuem se relacionando. Nós temos uma situação muito típica nessa região da fronteira Brasil-Peru e Brasil-Bolívia. Nós temos povos indígenas trinacionais, povos indígenas binacionais. É o caso das Axeninka, tanto no Brasil como no Peru. É o caso dos Mariraculina, tanto no Brasil como no Peru. Nós temos o caso dos Huniquim, tanto no Brasil como no Peru. Os Jamindaua, no Brasil, Peru e Bolívia. Então, essas populações, elas foram praticamente fracionadas, fragmentadas em função da existência dos estados nacionais. Professor, recentemente, durante a construção da rodovia interoceânica até Porto Maldonado, numa viagem que eu fiz neste período, eu vislumbrei um momento de manifestação, de mobilização de trabalhadores, sindicatos e de povos indígenas denunciando a invasão de seus territórios, denunciando mineradoras norte-americanas, enfim. Este problema ainda persiste naquela região? A Madre de Deus é a capital da biodiversidade do Perú. Tinha muita riqueza cultural, primeiro, depois riqueza biológica. É uma natureza pródiga, onde os incas trabalharam oro, explotaram oro. Desgraciadamente, o oro, quando chegou ao mercado, toma outras características e nascem dos conflitos. Há mineria informal de migrantes indígenas andinos empobrecidos. Eles geram problemas ambientais. Se tocam as terras dos indígenas amazônicos, mas detrás da mineria informal estão os capitais norte-americanos, canadenses, australianos, chinos. Há aproximadamente 30 mil garimpeiros, ou seja, informais. Ainda hoje? Um número incrível. 16 toneladas. Madre de Deus produce 16 toneladas de ouro ao ano. Então, é muito dinheiro, é muita riqueza. E essa riqueza, pelo que nós vemos em algumas cidades, como uma vila, ali naquela região, antes de chegar em Porto Maldão, eles são muito pobres. Exatamente. Nós não vemos essa riqueza aplicada. A riqueza explota e a riqueza sai. Que queda? Destrução, problemas ambientais, mais pobreza. Então, o problema social é uma expressão do modelo econômico extractivo, onde o Estado não tem uma presença sólida que garantisse os direitos das pessoas. Quem é que luta por essas populações e quem é que faz oposição a essa realidade no Peru, professor? Eu acho que há uma crescente organização dos mesmos povos indígenas. Isso é importante. E também as universidades estamos entrando em um diálogo. O resultado dessas atividades são os vínculos que temos entre a UFAC e a Universidade do Cusco. São primeiros passos, mas vão orientados a consolidar uma aliança acadêmica, científica, para o desenvolvimento humano desta parte da Amazonia. Pelo que eu vejo, professor, essa semana também tem esse objetivo, realizar justamente esse intercâmbio, essa ajuda mútua. Exatamente. Nós não vamos ficar apenas no aspecto discursivo da semana, cujos temas são profícuos e ensejo muita discussão. Nós queremos desenvolver relações concretas, que, aliás, já há algum tempo a gente vem dando passos nesse sentido. A UFAC realizou ainda no ano de 1982 o primeiro seminário Brasil-Peru de Ciência e Tecnologia. E o que nós queremos agora, com a Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Nacional Santo Antônio Abad de Cusco, é estabelecer uma relação mais estreita, inclusive em nível de uma cátedra, nos termos propostos pela Unesco, em que nós podemos nos integrar para discutir a Amazônia, mas também propor soluções do ponto de vista social, do ponto de vista cultural. E o que nós percebemos, os problemas são os mesmos? São comuns, né? São comuns aos países. E eu sei, professor, que o senhor tem uma opinião bastante polêmica a respeito das estradas na Amazônia, desde a Interoceânica até a BR-364. Estou certo? Sua posição é polêmica. Tem. Obviamente, ninguém é contra uma estrada. Nós vamos contra os reflexos, as decorrências que as estradas acabam criando. Por exemplo? Nós temos, a partir de uma estrada, necessariamente, desflorestamento, problemas ambientais, de toda ordem. Nós vamos ter problemas sociais do ponto de vista da desorganização das pequenas comunidades. Mas, ao mesmo tempo, essa estrada não promove a integração dessas comunidades, a capital, a facilidade para obter, enfim, produtos e serviços? Sim, mas nós temos que pensar que o que organiza essas sociedades, esses grupos sociais, são os interesses econômicos. E nem sempre essas comunidades participam em pé de igualdade nas relações de mercado contra grupos econômicos, contra fazendas, etc. Então, o aumento da pecuária vai ser uma decorrência quase que necessária do processo de desenvolvimento da infraestrutura das estradas, tanto no Brasil como no Peru. E, com isso, nós teremos a expulsão do pequeno parceleiro, nós teremos praticamente a desapropriação daquelas pequenas propriedades. Com isso, nós teremos o inchamento dos núcleos urbanos, Rio Branco, provavelmente vai ter uma outra, vai receber uma outra migração da zona rural, que ocorreu na década de 70, quando a pecuária entrou para valer na região. Enfim, todos esses... Esses problemas vão ser potencializados. A estrada vai potencializar esses problemas. Cabe ao Estado estabelecer políticas sociais de minimização desses problemas. E isso é muito difícil. E nem sempre o Estado cumpre a contenta. Não consegue cumprir em nível educacional, em nível de saúde. E imaginamos... Serviços públicos para essas comunidades. Serviços públicos em geral, para essas sociedades, por exemplo. Senhores, infelizmente o nosso tempo está estourado. Eu recebi aqui no nosso Gazeta Entrevista a presença dos professores doutores. Professor Jacob Piccoli, diretor do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFAC. E professor doutor Oscar Paredes Pando, diretor da Faculdade de Ciências Sociais de Cusco. Professor Oscar, muito boa noite. Muito obrigado pela sua vontade. Muito obrigado. Eu quero te dar este presente de um livro que temos publicado com professores de Brasil, de Espanha e da Universidade de Cusco. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Mostra aqui o livro. O livro aqui, gente. Está aqui com o tema... História e Memórias das Três Fronteiras. Brasil, Peru e Bolívia. Muito bacana. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Professor Piccoli, muito obrigado. Parabéns pela Semana de Ciências Sociais da UFAC. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência e seu carinho. Um beijo imenso a todos. Fiquem com Deus no coração e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri